É amor, é paixão, é calor É chama-viva que arrasa, indomável, incandescente, abrasador É fogo que aquece, que se a lágrima não apaga não Queima, arde, maneja o coração Que nos envolve, nos consome, ferve o brilho da emoção Inflamado é o sentimento de amor Incendeia a divancada, pega fogo A galera azulada, mostra que essa chama nunca vai acabar Acende essa energia pro meu bom e bundar E agora todo o bombordo não vai pegar fogo Vai pegar fogo Essa galera é fogo É amor, é paixão, é calor É chamadinho pra que arrasar, indomável, incandescente, abrazador É fogo que aquece, que se aladre não apaga não Queima, arde, planeja o coração Que nos envolve, nos consome, ferve o brilho da emoção Inflamável sentimento de amor Incendeia, aqui bancada, pega fogo, a galera do nada Mostra que essa chama nunca vai acabar Acende essa energia pro meu bom e bombar E agora todo o bombombo vai pegar fogo Oh, 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 oh Iê, 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 vai pegar fogo Oh, 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 oh Iê, 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 iê Essa galera é fogo! Iê, 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 iê,